O Upe Goldberg, que é uma atriz famosa, que quem tem as fases dos 30, 40 anos, cresceu a vendo na televisão, dublador, ativista, enfim, trabalha em vários programas de talentos e atualmente no programa americano da BBC. O Upe Goldberg, o seu nome fantasia, da qual negra, ativista pelo movimento negro, que é muito legítimo, é claro, chega e diz nos últimos dias que o que Hitler fez através do holocausto, dizimando uma média de 6 milhões de judeus, foi um ato que não foi racista, foi uma coisa entre eles, quase que dizendo que importava menos, apenas não falou isso de forma clara. Ela que representa uma ala muito importante da esquerda, ainda mais da esquerda radical, tem uma mania muito ruim. A mania de querer, para querer chamar atenção do movimento de minorias, no caso em específico negros, querer desdenhar de outras atrocidades. O próprio Hitler, no livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, diz que a sua guerra era racial, diferente do marxismo, que era social. A guerra de Hitler era contra a raça, somente ariano deveria se manter nessa evolução das raças. O intuito dele, de Hitler, na verdade, era destruir todas as raças, inclusive a raça do povo judeu. O povo judeu não é apenas uma religião, não é o escolho acreditar nisso, é um povo. Um povo com a sua história, com a sua cultura, com a sua nação, com a sua sede em Israel e Jerusalém, que tem uma história. Quando você tenta desdenhar de qualquer outra minoria ou dificuldade que alguém passou na história, para tentar levantar a moral do seu grupo ativista, você acaba de verdade mostrando a sua cara. Você acaba indignando as pessoas de bem e mostrando que, no fundo, é tudo um ato político. É tudo um ato de a minha bandeira precisa sobrepor a dos outros. Então fica aqui a minha indignação contra essa atriz, que no final demorou muito a pedir desculpas. Na verdade, fez uma justificativa no Twitter, uma carta, dizendo que não foi isso que quis dizer. No final das contas, não pediu desculpas de forma clara. Recebeu uma suspensão de duas semanas dos seus amiguinhos da BBC, até porque pensam muito igual. O que importa mesmo é a gente levar o pensamento de esquerda radical à tona, né? E pronto. E olha, o Pigorio, vou te surpreender duas semanas, mas você é a nossa amiga. No final das contas, está tudo certo o que você falou. Em pleno 2022, a gente escuta uma atitude dessa, desdenhando as matrocidades que aconteceu. Agora, imagina se fosse ao contrário. Imagina se fosse um judeu, possivelmente conservador, do exército, talvez Israel, falando que os negros não sofreram assim, o que foram dizimados, seja pela igreja ou pela escravidão. Na verdade, está tudo bem. É uma coisa entre eles. Imagina como repercutiria. Então, a gente tem que entender que o antissemitismo ainda existe, e nós precisamos compreender. O fato do povo judeu ter recebido a Torá, e ter recebido essa sabedura tão grande, sim, recebe muito ódio ao antissemitismo. Fica aqui a minha indignação, e com certeza, tenho certeza que a sua também frente a esse caso. Tudo de bom, e até a próxima.